Vem brilhar Tenho fé e esperança Chego de criança E tô pra só me sorrir Desagra É tudo quanto uso outra bateria E só pra não dar eu ter a gloria De cada nossa gente E hoje Minha família é sossego, sim, senhor Minha família é sossego, sim, senhor Minha família já pintei o meu amor Que lhe importa a nada em mim E hoje E hoje Minha família é sossego, sim, senhor Já pintei o meu amor E lhe importa a nada em mim Alguém é minhas veias Alguém é minhas veias O sangue que eu sei É o meu lugar Eu vou sofrer do povo Eu vou sofrer do povo Não dá pra aguentar Vai, eu sou cedo Comprar-me e grande Vem brilhar Eu tenho esperança De uma criança Que volta E assumir Desagra Eu vou sofrer do povo Eu sou cedo, sim, senhor Que sempre é bom Para a bandeira Alguém é minhas veias Minha família é sossego, sim, senhor E assumir branco Eu vou sofrer do povo Eu vou sofrer do povo O futuro não é Se me joga na minha vida Corre em minhas veias Corre em minhas veias O sangue que eu sei Foi Eu vou sofrer do povo Eu vou sofrer do povo Eu vou sofrer do povo Não dá pra aguentar Vai, eu sou cedo Comprar-me e grande Vem brilhar E eu tenho esperança de uma criança Me importar por mim, eu soube E lágrima, em todo o povo A suor da bateria, e o sangue é bom Para manter a harmonia, e me espantar E hoje, e hoje E a sua filha é do seu futuro Sim, senhor, já soube branco, já pintei o meu E me espantar na avenida E hoje, e hoje E a família é o seu suficiador Já soube branco, já pintei o meu E me espantar na avenida Maravilha! Com a palavra o nosso presidente, o Alassi